Os problemas no coração fizeram Dona Marli repensar os hábitos. Começou a praticar exercícios físicos regularmente e os resultados logo apareceram. Eu tinha um problema no braço, na coluna, agora eu estou bem melhor. É fácil entender o sentimento da aposentada. Quando fazemos exercícios físicos, nosso cérebro libera substâncias químicas, entre elas a endorfina e a serotonina, que dão a sensação de bem-estar. Sente mais, Jardim. Mais, 60 anos, mais jovem. Apesar de a prática de exercício físico regular trazer inúmeros benefícios à saúde, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o sedentarismo ainda é uma das causas das 300 mil mortes anuais por doenças cardíacas no país. Um médico cardiologista afirma que o exercício físico deveria ser recomendado como medicamento. Ele reduz em até 20% o risco de mortalidade cardíaca em todos os grupos de pessoas. O exercício físico causa uma melhora na função cardíaca, ele reduz a pressão arterial, perda de peso, diminuição dos níveis de colesterol. São vários fatores que ele ajuda a diminuir a mortalidade. Mas é preciso estar atento. Exercício físico não é o mesmo que a atividade física, que são aqueles movimentos que fazemos todos os dias para se deslocar para o trabalho, por exemplo. Quem já teve ou tem problemas do coração precisa se exercitar com acompanhamento médico. A medicação e o fitness continuam sendo importantes, mas é muito importante o apoio social, participar de grupos, de dança, em canastra, enfim, e wellness, bem-estar, yoga, tai chi, ligonha, eutonia, várias técnicas corporais. E para aqueles jovens saudáveis é sempre bom prevenir do que remediar. Para a prevenção e para a promoção da saúde, a atividade voltada à chamada fitness, que seria mais intensa, seja ela tanto ginástica de academia, quanto musculação, quanto corrida, ela é a mais indicada, mas devido ao alto índice de estresse, de estresse negativo no mundo moderno, também é importante que no finalzinho pelo menos tenha um relaxamento para poder diminuir a atividade simpática, cerebral, que manda a pessoa ficar agitada, e aumentar a parasimpática, que manda o curto tirar o pé do acelerador. Aos 63 anos, a dona Cristina passa grande parte do dia assim, em movimento. Depois que começou a se exercitar, há 10 anos, só tem benefícios. Mudou muito a minha vida, porque eu tenho mais resistência física e tenho muita saúde.